Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like seu, quem tem saudade, cenário do banheiro, é que eu tô sem meu quarto ainda Mas chega de enrolação, hoje é da rap da canal, da Moisley, respiração da flor, da Babitz, vamos lá, 3, 1 e play Tá pegando eu? Ah, tá, tá, tá Tá pegando eu? Ah, tá, 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 tá Caraca, o passar da Carol é muito triste, velho Tá muito bom, velho, esse rap, eu tô gostando Com essa moeda vou decidir qual caminho seguir Sou machucada demais pra tomar decisões por conta própria Pra não esconder quem eu sou Eu posso depender da sorte, sozinha eu sou bem mais forte Senhor, vou me perdoar, sua morte me dói Não vou ficar parada, vou me vingar Não, eu juro, você vai pagar A luta dela contra o Dolma, junto com o Inosso aqui Caraca, tá muito bom esse rap, tô gostando Não, eu juro, eu tô retalha Não quero o que eu trai, meus companheiros toca Minha concentração me manda em volta As minhas irmãs serão vingadas Pelo meu desejo, eu irei lutar Na próxima, eu irei me tornar Muito bom, velho Mano, a Babitz arrasa como sempre Arrasa Mano, tô gostando muito de reagir ao canal da Babitz Vou reagir mais raps dela, ok? Então, esse é o vídeo Espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe o vídeo, ok? Ative-se e recebe todas as notificações Eu fui, tchau! Tchau! Tchau!